Música Comissão F, Parlamento Nacional, identifica o hospital no Centro Saúde Barac, lá ira a imoruc essencial no reagente onde atende pacientes ira. Turma e acompanha ira segmento, 7 minutos, ba edição O-Rin. Obrigado, Babilo, Flávia e Estúdio Central. Olá, Babilo, Presidente da Comissão F. Olá, Babilo. Diga, Presidente, durante a fiscalização, o problema foi que a gente identificou o setor do Estado em Rássica? Sim, o problema foi que a gente identificou o setor do Estado em Rássica, mas o problema foi que a gente identificou o setor do Estado em Rássica. O Estado em Rássica, o Estado em Rássica, o Estado em Rássica. 2.190 em Morroco. Em Morroco, o registro de SAMES, o registro de Direção Nacional de Farmácias e Medicamentos, em Morroco, o Ministério do Sáudio. Em Morroco, em Morroco, em 2.190, em Morroco, acontece o stock-out. Em Morroco, o essencial é o essencial. Em Morroco, acontece. Em Morroco, é essencial, em Morroco, em Morroco, o paciente para o acesso, por exemplo, em Morroco, em Morroco, em Morroco, em Morroco, em Morroco, em Salbutamol. Então, como se fosse o hospital? Em Morroco, a gente tem que fazer isso. Mas não é, não é. Se fosse o posto du Sáudio e no Centro du Sáudio, nós vamos ao hospital, acontece em stock-out em morro, em morro que é essencial, não é minha. Incluímos o em morro que especialista em morro, morro que identifica o Dr. Especialista, acontece em stock-out. E para que eu me acabei de fazer, quase que acontece em stock-out em nível nacional, em laboratório nacional, em laboratório nacional, no hospital nacional Guido Baladares, ou centro-saudi, hospital referencial, ou posto-saudi. Também, eu me falo, mas que eu me falo, equipamentos, 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 eu me falo, mas eu me falo, equipamentos, eu me falo, eu me falo, farmacias, eu me falo, O Parlamento Nacional é um órgão de NBMA que aprova o Samba Executivo que implementa. Também é importante dizer que o orçamento de NBMA é muito importante para comprar isso. Se eu fizer a experiência passada, quando o orçamento de NBMA aloca é o Sámes. Nós temos 6 milões, 7 milões, 9 milões, a experiência do Sámes não é o orçamento suficiente. Então, se é quando é suficiente, a minha execução é o primeiro trimestre, todo o terceiro trimestre. Quando estamos em quatro trimestres, outubro, novembro, dezembro, a minha tem que retornar pedido para ir ao primeiro-ministro. Para o senhor primeiro-ministro, a minha receita é o fundo de contigência para ter compras para a duração semestral primeiro, no fim do ano ou no início do ano. Mas a situação ainda não é. Isso é 2022. Em 2022, quando o Sámes dizem que o Sámes não é o orçamento de compras em Moro, mas o tempo não é, não é, não é a decisão, não é a resolução ainda, não é a mesma. E no fim, o Sámes, o Itá Assouro, o Sámes, o Itá, o Itá, o Itá e o Itá, o Itá, o Itá e o Itá, o Itá, o Itá, o Itá, o Itá, o Itá. Orçamento R$ 9.235.000,00. Né bem-má que a Rússia origem Orçamento Geral Estado 2023 e Orçamento Ratificativo aumenta 6.000,00 para IASAMES. Total, R$ 15.235.000,00. Né, e isso acontece o stock-out para o INCALAE. Se acontece o stock-out, então a Comissão Saúde, Segurança, Social e Igualdade e Gênero e a Comissão EFI, a Comissão EFI, a gente diz que a gestão é a Rússia e 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 a Rússia. Toda mesma rota é a Raússia e o que nos causa um valor e corra, O que é a efeito para aaprónica e a Rússia e o Rússia ,, ele existe uma Rússia e Rússia e a Rússia, 'reivem bastante prarategy se dá uma ponta de salão. A solução é que quando acontece o Aymuruk, a situação ocorre e os salários têm que comprar o Aymuruk em São Vigínio, em São Vigínio, em São Indonésia. E a parte de entretenimento. Para que você tenha que ir à Aymuruk, para que você tenha que atendimento, para que você tenha que interessar o Aymuruk. Mas isso não é só o Aymuruk essencial. O Aymuruk é muito importante, mas quando o Aymuruk é especialista, o Aymuruk tem que ir à Aymuruk, o Aymuruk tem que ir à Aymuruk, o Aymuruk tem que ir à Aymuruk, e o Aymuruk tem que ir à Aymuruk. Depois, o Aymuruk tem que ir à compras. E o atendimento do Aymuruk precisa de tempo. Então, o problema é que o Aymuruk tem que ir ao Timor-Leste. Mas isso é fiscalização da Comissão de Saúde, Segurança Social e Igualdade de Energia. Quase que o Rússia e o Hospital Nacional de Guido Valadares estão ali ao Posto de Saúde. Fá-te em roto-oto. Quando a gente me pergunta primeiro, se você mora em Saida, então vai ser registro. Em roto-oto até você mora em respiratório. Ou em SPA. Mas, na realidade, salvo-o tamo, e a Posto de Saúde, e a Centro de Saúde está em stock-out. Stock-out. E depois, o pior é que o Aymuruk tem que ir à máquina, o oxigênio preparado para o Posto de Saúde. E a Centro de Saúde, mas o Posto de Saúde está em porto-oto, e o oxigênio preparado. Quando a gente vê a paciente com mais grave, mais uma situação de risco e de risco, tem que se referir ao Centro de Saúde. E imagina que o Posto de Saúde está em centro de Saúde, com a distância que a gente vai ter. Cada vez que a gente vai afetar a condição do paciente. A gente não me recomenda para o governo ainda, não no governo constitucional, que tenha um orçamento para a gente comprar oxigênio. Há uma discussão sobre a parte relevante do Ministério do Saúde para a solução para o problema que a gente identifica a fiscalização. Sim, a parte do governo, a gente recomenda. Mas o relatório de fiscalização do Comissão de Saúde e Segurança Social, o governo igual a gênero, sempre recomenda. O relatório tem sempre a RUCA para ir ao Ministério do Relevantes, ou as instituições de autonomia, que tem o Ministério para também tomar consideração. Quando o plano de orçamento do Estado de 2024, pelo menos pela prioridade do governo. O que tem sempre a questão do tempo, o Presidente da Comissão EFI deputada Maria Bonetti tem que terminar o segmento sete minutos em diante. Obrigado, Bárbara, por ter muito tempo de fazer o segmento sete minutos em diante. Obrigado, Bárbara. A gente não tem o segmento sete minutos em diante em diante. S.B. Estudio Central Huda Kumpanha Informação Sira-Sira Pirmai.